E aí, Managers? Antes de começar das dicas de cartola, eu queria falar sobre a OnFootball, o melhor e mais completo aplicativo relacionado a futebol. Com ele você tem como ficar por dentro de tudo que ocorre aí no futebol europeu e nacional. Acabou de sair uma notícia fresquinha aí, que o Higuaín tá indo para o Milan e o Bonucci tá retornando para a Juventus pra ficar por dentro de tudo que acontece no mercado da bola nacional e europeu. É só baixar a OnFootball, é gratuito. Com ele tem a opção também de olhar os campeonatos. Vamos olhar aqui a Copa do Brasil. Tá aparecendo os confrontos da Copa do Brasil, que ocorreu ontem. Vamos mostrar aqui o jogo do Grêmio, que empatou com o Flamengo de 1x1, jogando na arena. E com ele tem como mostrar tudo o que aconteceu na partida, todos os lances, escalações também. Então, velho, tá esperando o quê? Pra baixar a OnFootball é gratuito e tem tanto para o sistema operacional iOS como Android. O link vai estar na descrição e fixado no topo dos comentários. E aí, managers? Bora lá pra mais um vídeo do canal e dessa vez estaremos aqui estando boas opções para capitão nessa rodada 17. Então, velho, tá esperando o quê? Chega dando voadora nesse like. Deixa o like no vídeo aí. Pra fortalecer e estar conhecendo o canal através desse vídeo, já é muito importante que você se inscreva pra receber as notificações e acompanhar o nosso canal daqui pra frente. Bora deixar de enrolação. Já começaram a citar boas opções como capitão. E a primeira indicação aí que eu vou citar para vocês é o atacante Pedro, do Fluminense, em frente à equipe do Bahia. O Fluminense está na 9ª colocação, em frente ao Bahia, que está em 15º. Pedro já marcou 9 gols em 14 partidas. 2 assistências, 24 finalizações, a média muito boa de 7,77 na última rodada. Não foi tão bem, fez 4,50. É um grande jogador artilheiro aí do Campeonato Brasileiro e acredito que fará um gol. Por isso que é uma ótima opção como capitão. Primeiramente pelo confronto e pelo jogador que é, porque não é à toa que está aí sendo artilheiro do Campeonato com 9 gols. Outra boa opção é o meio-campista Nenê, da equipe do São Paulo. Já jogou 15 jogos, marcou 6 gols, 2 assistências e 11 roubados de bola. Porque é uma boa opção. Frente à equipe do Vasco, tem a lei do ex. O Vasco não vem tão bem. São Paulo vem embalado no Campeonato Brasileiro. Então está na 2ª colocação. O Nenê é o principal jogador de meio-campo. Cobra faltas, escanteios e também pênaltis. Por isso que é um fator muito importante. Domina a bola parada da equipe do São Paulo. Um grande jogador. E acredito que fará uma boa pontuação contra o seu ex-clube, o Vasco. Fiquem atentos no Nenê, porque é uma boa opção aí para capitão. Uma boa opção também para capitão é o companheiro do Nenê. O Diego Souza já marcou aí 6 gols nesse campeonato. Uma assistência e 3 roubadas de bola. No Cartola FC está como meio-campista. Só que na equipe do São Paulo sabemos que ele joga como centroavante. Na última rodada fez 6.20. Está com a média bacana de 5.24. O Vasco, como eu falei, não vem tão bem assim. São Paulo é favorito, principal favorito da rodada. Por isso que eu vou indicar o Diego Souza, porque é um dos artilheiros da equipe ao lado do Nenê. E está com a média bacana. E tem tudo para marcar um gol contra a equipe do Vasco. Outra boa opção é o meio-campo aí do Bahia, o Zé Rafael. Jogou 14 partidas, 2 gols, 1 assistência e 37 roubadas de bola. Está com a média de 7.88 em frente ao Fluminense. É uma boa por quê? Porque é o principal jogador da equipe do Bahia. É o que cobra aí as faltas, os escanteios. Tem grande chance de dar uma assistência e até mesmo se destacar roubando bola. Já que apesar de ser um meio-campo ofensivo, ele rouba bastante bolas. Tem tudo para fazer uma boa pontuação, porque ele sempre costuma pontuar bem. Podemos notar que as últimas pontuações dele é ótima. Está voltando agora. Já faz dois jogos que não joga pela equipe do Bahia no Campeonato Brasileiro. Voltou super bem aí contra o Palmeiras. É um grande jogador, tem tudo para amitar o Zé Rafael. E a última opção aí como capitão é o Arrascaeta, meio-campo. Do Cruzeiro até então, está com a média de 9.15. O meio-campo com a melhor média ao lado do Andrei do Vasco. Na última rodada fez 4.20, não marcou gols nem deu assistência. Está com 3 gols marcados, 3 assistências e 17 roubadas de bola em 9 jogos. É um grande jogador. Está com a super média. O Cruzeiro enfrenta a equipe do Vitória, que a zaga é muito ruim. Cruzeiro favorito, no meu ver. Tem tudo para vencer a equipe do Vitória, mesmo jogando fora de casa. O Arrascaeta tem tudo para amitar, já que sabemos o talento aí do cara. É um grande jogador, sempre pontua bem. E tem tudo para amitar aí novamente contra a equipe do Vitória. Então galera, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like para fortalecer. Forte abraço, valeu, partiu, falou e... Fuuu... Fuuu... Obrigado.